Diz amor Se estando longe não faz mais do que falar e pensar em ti como eu Diz amor Se é tão zelosa e ciumento como era eu Se o teu segredo é minha sombra sempre junto a ti Diz amor Se vive cada beijo e cada abraço como eu Se vive graças ao teu sorriso como eu Se com os dedos brinca em teus cabelos tanto quanto eu Diz amor Se te escuta quando cantas a nossa canção E a luz se apaga e eu te ilumino o coração Diz amor Diz amor Diz amor Se vive cada beijo e cada abraço como eu Se vive graças ao teu sorriso como eu Se com os dedos brinca em teus cabelos tanto quanto eu Diz amor Diz amor Se te escuta quando cantas a nossa canção E a luz se apaga e eu te ilumino o coração Diz amor 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 Diz amor